Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e hoje eu quero falar sobre a série O Mandaloriano. E o episódio 4 da série The Mandalorian, ele pode conectar ainda mais o universo de Star Wars com esse universo expandido que nós conhecemos de série, quadrinhos, animações. E o quarto episódio trouxe uma revelação muito importante, que pode também conectar e explicar a origem do supremo líder Snoke da nova trilogia que iniciou com J.J. Abrams e foi detonada por Rian Johnson. Mas vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Galera, antes já se inscreve no canal, ativa as notificações, pra você receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que nos unem aqui. Muito bem, vamos lá. O quarto episódio da segunda temporada de The Mandalorian se chama O Cerco. E nesse episódio temos Jyn Jarin, de volta a Nevarro para pedir ajuda para os seus companheiros. O Griff Carga, que é o Carl Weathers, e a Cara Doom, que é a Dina Carano. E lá eles partem para mais uma quest, que é desligar, desativar uma antiga base imperial no planeta. Lá eles acabam descobrindo que a base é, na verdade, um laboratório do império, onde eles fazem algumas pesquisas muito bizarras. E essas experiências podem trazer grandes revelações e grandes consequências pra série. Essas experiências acabaram revelando em tanques algumas criaturas disformes, que lembram muito o Snoke. E nós descobrimos também que era pra isso que o império queria o bebê Yoda. Eles coletaram o sangue da criança e estavam injetando nesses clones, onde também foi mencionado os famosos Midichlorians. Um conceito científico da força que foi muito criticado no episódio 1, ainda nas mãos de George Lucas. Mas voltando agora para o episódio 9, o último episódio da franquia. Nós temos o retorno do Imperador Palpatine, que na verdade ele é um desses clones. Um desses clones do Snoke que acabou dando certo. E ele acabou recebendo o espírito do verdadeiro Imperador. E ele era mantido em segredo no planeta Exegol, até a execução final dos planos do Imperador. O que é muito importante e pode contribuir demais pra essa narrativa. É uma parte da trama do modo história do jogo Battlefront 2. Lá também é abordado um período após a queda do Império. E lá também é revelado que Palpatine orquestrou tudo para depois da sua morte. No jogo nós temos um droide chamado Sentinela. Onde no seu capacete é projetado o rosto do Imperador. E uma espécie de inteligência artificial dá as ordens para a execução do seu plano de contingência. Esse mesmo droide Sentinela também é visto nos quadrinhos. Na história Império Despedaçado. E esse plano de contingência pode ser a criação do gigantesco exército que emerge da Zona Desconhecida. E a própria ressurreição de Palpatine através da clonagem. E a tecnologia da clonagem não é nenhuma novidade no universo de Star Wars. E já vem sendo usado desde o episódio 1. No final desse quarto episódio também é revelado uma espécie de Super Troopers. Possivelmente uma nova unidade de combate do Império que remete demais aos Purge Troopers do jogo Jedi Fallen Order. Ou até mesmo os Death Troopers do filme Rogue One. Mas ainda esses Troopers me parecem algo muito mais poderoso. Se eles realmente usarem todos esses conceitos pode ser uma forma muito inteligente de conectar esses episódios da saga e explicar tudo o que aconteceu nos episódios 7, 8 e 9. Mas ainda há muitas outras coisas para explicar antes de chegarmos nos episódios 7, 8 e 9. Vocês já viram que a série também já se conectou com Rebels. Trazendo de volta personagens sensacionais. Como a Mandaloriana Bukatã. Mas no final da última temporada de Rebels temos um evento importantíssimo. Que também pode se conectar a série O Mandaloriano. No final da última temporada temos o Ezra se sacrificando para conter o Almirante Tron. E eles partem para o lugar desconhecido. A Sabine Wren e a Ahsoka partem atrás deles. Mas sabemos que a Ahsoka está viva e logo vai se encontrar com Jean Jarin. Será que a Ahsoka também sabe o paradeiro de Ezra e até mesmo do Almirante Tron? E todos esses mistérios podem finalmente ser revelados nos próximos episódios da série The Mandalorian. Que na minha opinião é o melhor conteúdo de Star Wars já feito desde a trilogia clássica de George Lucas. E agora é a vez de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nos próximos episódios de The Mandalorian. E como essa série pode corrigir todos os erros que foram cometidos na nova trilogia de Star Wars. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e que a força esteja com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho